Fala galera, beleza? Estamos começando mais um Tô na Área, aquele podcast que mostra pra você que tem brasileiro trabalhando em todas as áreas aqui do Reino Unido e hoje eu tô com um cara muito bacana, com uma história muito interessante, que é o De Jaime, ele é desenvolvedor de jogos e vai contar um pouquinho da sua história, a trajetória que foi pra vir pro Reino Unido, né? Foi contratado por uma empresa, veio pra cá e tá trilhando o caminho do sucesso aqui nos jogos. A gente já entrevistou a sua queridíssima esposa que esteve aqui com a gente, a Vicky, que contou toda a história e agora a gente vai ver o outro lado da moeda. Você sabe o que ela falou, né? A gente vai ver o outro lado da moeda aqui agora. Se você não assistiu o episódio dela, vai lá assistir que tem muito conteúdo bacana. De Jaime, prazerzão ter você aqui comigo, cara, pra gente contar a sua história e trocar uma ideia no episódio de hoje, né? Muito prazer, muito obrigado pelo convite. É, vocês vão confundir ele, eu sei o que você tá pensando aí também. Eu não vou falar não, que eu confundi ele com o Jason Mamou aqui. E aí, eu sei que você também pensou, mas a gente deixa isso pra um outro episódio, né, De Jaime? Eu tenho certeza que não foi a primeira vez, né? É, eu venho vestido de Aquaman. É, venho vestido de Aquaman a próxima. É que vocês não viram, o cara desse tamanho forte assim, eu falei, rapaz... Fiquei até com medo de fazer a piada, eu tive que fazer um disclaimer aqui antes. Mas, De Jaime, quanto tempo você tá aqui em Londres? A gente tá aqui há três anos. Três anos? Isso. Tá gostando? Ah, bom demais, né? Bom demais, né? Você é de onde mesmo, lá do Brasil? A gente veio de Brasília, nascido e crescido. Nascido e crescido em Brasília, cara. Eu tenho curiosidade, nunca fui pra Brasília, mas eu sei que é bem bacana. E por curiosidade, até lembrei agora, muitos bons profissionais em Brasília, hein? Eu acho que Brasília tá virando quase um segundo São Paulo ali, não sei dizer. Eu falo São Paulo porque São Paulo tem muita demanda, né? Mas tem muita gente boa em Brasília, tem muita gente da minha equipe que é de Brasília também, cara. Pessoal bem qualificado lá, né? É uma cidade bem grande. São Paulo tá aí com seus 12, 13 milhões de pessoas, né? Mas Brasília tá chegando lá já nos quatro. Então, acaba que... Caraca. E você hoje trabalha como desenvolvedor de jogos e lá no Brasil você também fazia isso? Como é que foi? Então, o meu primeiro emprego, que foi inclusive onde eu conheci a Vicky, lá na Fira, foi como desenvolvedor de jogos. Mas eu abandonei o barco bem cedo, eu acho que eu fiquei três anos só como desenvolvedor de jogos e eu, na verdade, tava cursando contabilidade na faculdade. E eu trabalhava em tempo integral e fazia duas faculdades, tudo ao mesmo tempo. Caraca! Mas acabou que eu virei um programador com perfil muito específico, porque eu era um programador super experiente e eu também era um contador. Então, eu não só entendia de financeiro, de partida dobrada, tira daqui e bota ali, mas eu também entendia muito de programação, o que basicamente me colocou no mercado financeiro obrigatoriamente. Então, as duas faculdades você fazia, uma era programação e outra era contabilidade? É. E ainda você trabalhava em tempo integral? É. Que loucura, cara. Eu acabei nunca terminando a faculdade de engenharia, a parte de programação mais técnica, porque na prática eu comecei a trabalhar, eu já tinha cinco, seis anos de experiência, eu falei, o que eu tô aqui nessa faculdade? Que loucura, cara. Então, eu acabei largando. A de contabilidade, que era um pouquinho mais fácil de terminar o curso, eu terminei, mas realmente eu acabei migrando, eu abandonei a faculdade e virei programador mesmo. Olha que interessante você tá falando, então. Então, você tava fazendo faculdade, mas você já tinha tanta experiência no campo de batalha ali, que você falou, cara, isso aqui que eu tô aprendendo eu já faço, já trabalho nisso, eu podia estar ensinando isso aqui talvez, né? E aí você viu que não tava valendo a pena o investimento que você tava fazendo tanto de tempo ali no local, né? É, principalmente quando você faz tudo ao mesmo tempo, você trabalha em tempo integral, você tem duas faculdades, que pelo menos em teoria são em tempo integral também, acaba que você não tem tempo nenhum pra fazer nenhuma direito. Realmente não tava valendo o investimento de tempo, eu poderia usar o meu tempo melhor em outras coisas, né? Não, mas já vê que o cara é um cara diferenciado, o cara trabalhava em tempo integral, fazia duas faculdades em tempo integral. Se isso aqui não for coisa do Aquaman, eu não sei o que é. São habilidades extraordinárias aqui. Mas, poxa, muito legal. Então, você trabalhava, né, e ficou três anos, e aí, por que você abandonou? Depois de três anos trabalhando como desenvolvedor de jogos? Na verdade, eles, a empresa passou por uma reestruturação. Então, eles liberaram um monte de gente, inclusive a Vick também saiu nessa mesma leva. Mas a Vick foi chamada de volta. Só que quando eles até comentaram de, talvez, chamar o Dejame de volta, o Dejame tava muito caro pra voltar. Aí acabou que nunca rolou. Mas a Vick trabalhou depois, mais uns dois anos, dois anos e meio nessa empresa, mas eu realmente já tinha migrado até de indústria. Aí você tava fazendo o quê? Eu trabalhei com solução de pagamento, programação. E o que é mais pros programadores aí da audiência, mexendo tudo com o back-end, que é a parte de servidor. Não é nem a parte de celular, de computador mesmo. É coisa da cloud, né, que o pessoal fala. Sim. Que eu, basicamente, migrei completamente de área. São duas áreas completamente desconexas de programação. Cara, é muito legal. Eu, assim, primeira faculdade que eu tentei fazer, e fui negado, em todas que eu apliquei aqui, era pra programação, né? E eu acho incrível as habilidades que um programador tem, porque você... É como se você pudesse criar coisas. Você pode criar, né? Do mesmo jeito que a Vick tava falando que pode criar jogos e tal, você pode criar programas, você pode criar, sei lá, aplicativos, sistemas, web. É muito legal, cara, você ter essa habilidade. Eu sei que é um time que tem o front, o back, tem um monte de coisa, mas, por exemplo, você falou que trabalhou com gateway de pagamento, isso e aquilo, você pegou uma baita de uma experiência muito ampla, que, assim, deixa o seu currículo cada vez mais rico, né? Às vezes, é bom ter um currículo que o cara sempre fez a mesma coisa, mas, às vezes, um cara que é muito bom naquilo, mas também fez isso, aquilo, aquilo e o outro, também tem um diferencial no mercado de trabalho, né? É, com certeza. Já aconteceu de eu chegar numa entrevista e o recrutador olhar no meu olho e falar, o que é esse currículo aqui? Porque, realmente, é muito... Teve um pivô bem grande, né? E dados os anos de experiência, e o pior é que eu falo que foram anos de experiência, mas foram três anos como desenvolvedor de jogos, mas foram, aí, sete, oito anos como desenvolvedor mais corporativo, então, a experiência é bem longa, realmente. E deixa eu só entender aqui, não precisamos da trajetória inteira, mas você fez esses três anos de desenvolvedor de jogos, aí fez sete no corporativo e aí depois voltou para os jogos? Isso. Cara, isso é muito legal, velho. Sabe por quê? Eu sempre falo para o pessoal que a gente ajuda, mentorado, aluno, etc., que, tipo assim, às vezes o cara tem uma experiência de quase dez anos atrás que ele acha que nem vale mais, mas, às vezes, é aquilo que vai te abrir a porta para o teu primeiro emprego corporativo no exterior, né? Porque o problema é que tem muito imigrante que está aqui no Reino Unido e esse é justamente o nosso maior público, né? A maior parte dos nossos alunos são imigrantes que já estão aqui, que o cara trabalhou lá no Brasil há sete anos atrás de desenvolvedor, de contador, de, sei lá, recepcionista, qualquer coisa mais corporativa. Aí está, sei lá, sete anos aqui fazendo algo nada a ver porque foi o que aconteceu, o que chegou e aí, às vezes, esquece que aquela experiência pode fazer sentido. Tudo bem que na sua você não migrou completamente, você ainda era desenvolvedor e tal, mas o teu trabalho hoje, com certeza, óbvio que tudo que você fez no corporativo ajudou, mas tem um link muito no que você fez lá no passado, né? Com certeza. E programação, principalmente esses empregos, essas ocupações muito analíticas, muito criativas, tem um outro fator que é importantíssimo em cima do seu currículo e experiência, é o clássico portfólio, né? Que é uma coisa que eu nunca negligenciei. Inclusive, tinha um colega meu que estava no Canadá, ele botou uma recomendação para eu ir me aplicar para uma vaga logo antes da pandemia num estúdio lá canadense e tal. E esse estúdio acabou nunca me entrevistando, mesmo tendo a recomendação, por causa dos lockdowns. O país entrou em lockdown e aí a minha entrevista expirou, que eram seis meses, e eu nunca fui entrevistado, o que em, como eles dizem aqui em inglês, hindsight, não foi uma coisa ruim. Sim. Porque essa empresa acabou tendo um monte de lay-off depois. Mas, em preparação para essa aplicação, eu fiz umas peças de portfólio novas que eu não tinha antes, que foram super caprichadas. E programador, às vezes, a gente não tem igual a Vic, que tem sorte de poder fazer uma coisinha bonita, uma coisa assim, chamativa de cara. Para um programador fazer uma coisa bonita é muito difícil. Então, a gente tem que pensar, tá, o que eu posso fazer que seja tão complicado? Que um outro programador vai olhar e vai falar, cara, como que esse cara fez isso? Sim. Eu quero perguntar para ele como que ele fez isso. Que legal, cara. Muito massa essa sua mentalidade de tentar já impressionar com o seu portfólio e faz total sentido, cara. Nesse exato momento, a gente está com duas vagas abertas na empresa focada na parte mais criativa, né? E não tem como, cara. Eu nem vejo currículo, é só portfólio. Eu só vejo portfólio. Depois que eu vejo... Porque não adianta nada ver uma pessoa... Porque a gente está contratando pessoas mais senior, né? Não adianta nada ver um currículo massa que a pessoa trabalhou na NASA e eu vou ver o portfólio, está horrível. Entendeu? Então, o que você falou faz total sentido. E esse capricho, com certeza, fez total diferença. E, realmente, a pandemia chacoalhou o mercado de trabalho para sempre, né? Acelerou o processo, na minha opinião, de trabalhos remotos e híbridos e tudo mais. Muita gente foi ajudada, muita gente foi prejudicada, mas, realmente, mudou o mercado de trabalho, né? E aí, nesses anos que você trabalhou lá no Brasil, no mercado corporativo e tal, você já estava namorando, morar fora, olhar, pô, cara, exterior, né? Programador, ganha bem. Uma das profissões que mais paga, hoje em dia, do mercado corporativo é programador. Todo mundo sabe disso, né? Mas, aí, você já estava olhando, cara, alguma coisinha. E você tinha em mente mais, pelo que eu entendi, era o Canadá, né? É. Na verdade, de novo, a gente saiu do Brasil, mas a gente sempre quis sair do Brasil, já há muitos anos antes de a gente ter saído. E por vários motivos. E quando a gente pensa, ah, será que eu gosto do estado, do país que eu estou? A gente pensa naqueles clássicos pilares, né? Saúde, educação, segurança, infraestrutura e transporte, economia. E quando a gente para para olhar todos os cinco, seis pilares e ver que está tudo desagradando, já é um sinal fortíssimo de que talvez, poxa, mesmo que eu vá para um outro país que não tenha os cinco, assim, agradando, se ele tiver três, já seria uma grande vantagem, né? Mas, de novo, eu falava três línguas. Eu falava português, inglês e um francês muito básico, porque sempre focando no Canadá, aquela história. Mas isso nunca foi, assim, uma limitação. Entendi. Nunca tinha o Canadá como a única possibilidade. Eu sempre me apliquei para o Canadá, para os Estados Unidos, para a Inglaterra, qualquer país da Europa que eu pudesse trabalhar em inglês, porque na descrição das vagas, eles sempre falam, olha, tem que saber falar inglês fluente. Mesmo que você vá trabalhar na Finlândia, inglês fluente. Em inglês. Mesmo que você vá trabalhar na Turquia, vai ser em inglês. E acabou que eu pensava, poxa, eu quero uma... Eu quero uma... Uma oportunidade que me leve para um país onde eu tenha alguns desses fundamentos um pouquinho melhores do que o Brasil tem, onde eu possa trabalhar em inglês, porque outra coisa que, além do currículo e do portfólio, é muito bom você ter experiência em inglês. Experiência de trabalho em inglês é um diferencial gigantesco. Então, até trabalho remoto para o exterior, eu estava considerando. E... E, assim, eu me apliquei muito. É isso que a gente vai conversar. Me apliquei muito. Porque você veio para a Inglaterra com o visto de trabalho. Eu conheço centenas de pessoas que também vieram com o visto de trabalho, mas eu gosto de entrar no processo, porque tem várias pessoas que a gente dá mentoria, explica, a pessoa, nossa, mas eu apliquei para 20, 30, 40 vagas e ninguém nunca me chamou. Calma. Continue no processo. Mas uma coisa que você falou antes da gente entrar nessa parte é o seguinte. Você falou, cara, uma experiência em inglês é muito importante. E é justamente isso. Porque uma experiência em inglês é o carimbo. Esse cara fala inglês. Você colocar no teu currículo inglês fluente, não garante nada. Agora, esse cara trabalhou um ano numa empresa, não tem dúvida. As pessoas não questionam. Você fala inglês, né? Então, não te passa a credibilidade. Com certeza. E a gente aqui no Reino Unido, para você tirar o visto, eles te pedem o... IELTS. Você tem que fazer aquele teste de inglês. Eu cheguei a fazer o IELTS duas vezes. Alguns lugares, principalmente para coisas mais entry level, para intercâmbio, eles aceitam o IELTS como uma comprovação de inglês. Mas, de novo, o IELTS é pago. Ele não é barato. É um investimento. E, às vezes, você chega e você faz... A primeira vez que eu fiz o IELTS, eles me fizeram uma pergunta muito sacana. Foi bem na época que a Dilma estava fazendo aquelas investigações de pedalada fiscal e etc. E eles... A minha pergunta oral da fala foi o que faz um bom líder? Eu, mano, eu não sei dizer o que faz um bom líder nem em português. Como que eu vou encher dois minutos de inglês fluente falando sobre isso? Eu não sabia nem o que dizer em português. Então, às vezes, ter uma experiência, mesmo que seja, cara, uma experiência... A gente que é programação é uma coisa muito fácil, por exemplo, participar de um projeto open source. Voluntário. Você cria seu portfólio e cria experiência em inglês ao mesmo tempo. Existem outras formas de ter isso sem necessariamente ter que arranjar um emprego em inglês, mas que vai ter até o mesmo impacto de alguma coisa paga, né? Teria. Que... Ó, cara. E, pô, o negócio do IELTS é isso mesmo, porque eu comparo, né? É óbvio que não é exatamente isso, mas eu comparo o IELTS com a prova de direção. Quando você vai estudar pra prova pra tirar carta, às vezes você até sabe dirigir, mas você tem que saber passar na prova. O IELTS é a mesma coisa, às vezes o cara até fala inglês, mas o cara tem que estudar pra passar na prova. Por quê? Pô, você tá fazendo listening, você tem que ter a malandragem de se você se perdeu, você, opa, pera, deixou lá na frente pra ver se eu pego, sabe? Você tem que ter a habilidade de escrever uma redação num tempo cravado, eu lembro que eu fiz o IELTS há muito tempo atrás, eu fiz pra renovar meu vídeo de estudante, e aí eu lembro que toda vez que eu fazia um mock test, uma prova prática, eu acabava a redação exatamente no tempo, cara, não dava pra revisar. era o tempo de acabar, contar as palavras, e é isso. E foi assim no dia da prova também. Então assim, você tem que praticar e estudar para a prova, né? Porque você fala, eu fiz duas vezes e é super normal, às vezes seu inglês tá lá em cima, mas cara, você fica todo perdido, né? E é válido fazer por experiência, né? Eu te falo, pô, fiz aqui, não passei, não consegui a nota que eu queria, mas agora eu entendi como é que funciona. Deixa a próxima aqui que eles vão ver se eu vou contar a história de todos os líderes que tiveram a história do mundo, cara. É, é bem assim mesmo. A primeira vez que eu fiz o Alts teve essa tropeção aí e foi engraçado porque as minhas notas ficaram completamente desproporcionais, tirei 8,5, 8,5, 8,5 e 6, porque eu não conseguia realmente explicar o que fazia um bom líder, mas o último realmente ficou tudo no 8,5 e aí eu fiquei bem melhor, mas tem que saber fazer prova, é igual vestibular, igual qualquer outro concurso, essas coisas que brasileiros sempre gostam de conversar bastante sobre, tem que saber fazer a prova. Você mandou muito bem, 8,5 é tipo uma nota, o seu inglês é inquestionável, 8,5 é uma nota considerável muito alta para o Alts, né? É, 8,5, na verdade, de acordo com o próprio Alts, 8,5 é o que a maioria dos nativos tiraria, mas para você ter um inglês bom, você tem que ter aí uns 6, no máximo. Uma coisa que eu sempre, que sempre me incomodou bastante, principalmente em ambiente corporativo de trabalho, que a gente às vezes tem que trabalhar com gente que fala inglês, é que brasileiro adora inglês fluente, falar do inglês fluente, mas você não precisa de inglês fluente, você precisa de inglês funcional, você tem que conseguir se comunicar em inglês, você não tem que saber todas as palavras que existem no inglês, você não tem que falar em inglês sem pensar nem nada do tipo, não, você tem que saber conversar em inglês o suficiente para entender e falar. Se comunicar, entender o que o cara está pedindo, expressar sua opinião e defender seus argumentos. O tanto de descrição de trabalho brasileiro que eu já vi que pedir inglês fluente é incrível, e aqui na Inglaterra eu não vejo nenhuma que pede inglês fluente, eles falam, olha, você tem que ter um inglês funcional, você tem que... Good communication level, basicamente, tem que ter um bom level de comunicação. Exato. E é engraçado que, assim, eu acredito que pela nota que você tirou você tem uma gramática muito boa, e é engraçado que quando você entra no mundo corporativo você vê que tem muita gente que escreve totalmente errado no e-mail e às vezes é um cara senior na empresa e você fala, não, velho, se o cara está falando assim está tudo bem, e aí no começo você não choca, mas você vai vendo que é o que você falou, é o inglês funcional, tem que fazer a roda rodar. Tem um estudo muito interessante aqui da Inglaterra, inclusive, que eles mostram que pessoas estrangeiras sobem na escada de carreira muito mais rápido do que nativos. E uma das teorias que os autores do estudo, que era um estudo de psicologia de alguma universidade aqui, eu não lembro o nome, uma das teorias que eles apresentaram era que talvez isso seja porque essas pessoas usam o inglês mais acessível. E como 50% da equipe era de imigrantes, essas pessoas eram muito mais eficientes e eficazes em comunicação do que alguém que era cheio de expressões, cheio de sotaque, acabava tendo uma comunicação menos eficiente do que aquele cara que veio ali do Brasil e fala um inglês mais simples que todo mundo entende. Então, às vezes, você ter um inglês mais básico e mais comum é uma coisa boa para você. Sim, com certeza. E eu, assim, eu nunca ouvi esse estudo, acho até interessante, vou ver depois, mas eu sempre falo que o imigrante, o estrangeiro, ele tem um diferencial gigantesco na busca de emprego, que é a vontade. Por quê? Quando você está procurando um emprego com um imigrante e você está fora do seu mercado e você quer entrar em uma área específica ou então você está no Brasil e quer conseguir o visto de trabalho para outro lugar, quando alguém te chama para entrevista, aquela é a oportunidade da tua vida. você vai estudar, você vai, assim, analisar e você vai dar o seu melhor naquela entrevista porque aquela é a chance que você esperou a sua vida inteira estar na sua frente. E muitas vezes, você pega um nativo, aquilo ali faz parte de uma rotina, ele está jogando confortável, ele às vezes, ah, essa vaga aqui é legal, mas eu estou gostando mais dessa ou então essa não paga tanto, eles acabam sendo muito mais seletivos nisso e o empregador ele vê e ele sente essa vontade, porque transmite até no que a pessoa vai entregar no dia a dia. Então, assim, não tem nenhuma pesquisa fixa disso, mas eu sinto que a vontade do imigrante chega a ser algo que encanta muita gente no processo seletivo, né? Ah, com certeza. Inclusive, isso daí é uma coisa que tem uma ressonância muito forte com o meu caso, porque, inclusive, quando eu falo isso, tem muita gente que se assusta, inclusive no lugar que eu trabalho. Eu fui contratado como júnior. Eu fui trazido do Brasil para trabalhar como júnior, sendo que eu tinha 10 anos de experiência. O que não faz muito sentido quando você para para pensar, mas também por esse motivo, eu fui promovido sete vezes em dois anos. Então, eu saí do primeiro nível de um programador acima de um interno, de um estagiário, ou seja, um estagiário que acabou de ser contratado vai virar um júnior, né? E eu subi para principal, né? Que eu sou o líder da minha equipe agora. Eu já tenho uma equipe de seis programadores, então, isso é uma coisa que nenhum desenvolvedor com 10 anos de experiência aqui na Inglaterra ia aceitar. Sem chance de um desenvolvedor de 10 anos de experiência aceitar uma vaga júnior. Com certeza. Mas eu, enfim, igual falam no Brasil, eu confiava no meu taco, eu sabia que eu ia chegar aqui e ia fazer um trabalho excelente e que eles iam ver muito rápido que não fazia o menor sentido eu continuar como um júnior e eu falei, vamos nessa. Dito e feito. Aconteceu. E é o que eu falo, depois que você está dentro, se você é bom, vão te reconhecer. Isso é uma coisa muito boa do Reino Unido. Cara, pode ser qualquer indústria. A gente pode estar falando de um cara que é garçom ou a gente pode estar falando da meta. se você é bom, se você quer crescer, você vai crescer. O cara do garçom vira para gerente do restaurante, gerente regional, cresce. O cara está na empresa, cresce. Por quê? Eles dão muita oportunidade para quem entrega um bom trabalho e quando eu falo entregar um bom trabalho eu estou também agregando todas as outras nuances que estão nisso também como comunicação, lidar com equipe. Não adianta você ser muito bom e ser um cara chato que ninguém quer trabalhar. Não. Eu falo nisso como um todo. e justamente eu tenho certeza que você pensou, cara, é uma oportunidade boa, eu vou e lá vou mostrar o meu serviço. O mais difícil é estar lá. Eu estando lá, a gente dá um jeito. E assim, muito massa isso que você falou. Foi pelo menos sete vezes, cara. Parabéns, de verdade. Mas antes da gente chegar e falar do seu trabalho, conta para mim, cara, quantas assim, quanto tempo você demorou aplicando para conseguir essa sua oportunidade aqui fora? Então, isso é uma... Isso é um número bem assustador para muita gente. Porque eu passei muitos anos, inclusive até como comentei, teve a questão da pandemia que colocou um hiato aí no meio, uma pausa que as pessoas não estavam realmente entrevistando muito. Mas foram uns quatro, cinco anos de aplicação consistente. Então, e eu sempre repetindo às vezes até para mim mesmo, que eu desisti várias vezes, mas eu desistia de desistir e voltava a fazer. Porque é realmente um processo muito longo, muito difícil. Mas eu me apliquei a milhares de vagas, não foram dúzias, não foram centenas, foram literalmente milhares. Depois que eu comecei a contar, foram 3.600 aplicações. E, de novo, eu sempre repetindo para mim mesmo o meu mantra, eu só preciso de um? Sim. Isso. Eu só preciso de um? Sim. Eu só tenho que ser aceito uma vez. Depois disso, vai ficar muito mais fácil. Mas, depois de muita rejeição, e rejeição é uma coisa que, enfim, é uma habilidade que você tem que desenvolver, você tem que saber lidar com rejeição. Principalmente se você quiser sair do Brasil, não é fácil você se aplicar, você colocar o seu perfil ali literalmente para julgamento, para avaliação direta. E eu pensava, poxa, como que eu posso, sei lá, otimizar isso daqui? Eu entendo de matemática, eu entendo de programação, mas eu não entendo de currículo. Não entendia. E uma das coisas que eu comecei a fazer era realmente, eu não sei se você já ouviu falar da expressão A e B testing, você trabalhando na meta, você com certeza já foi exposto a isso. A e B testing é quando você pega duas formas diferentes do mesmo produto, do mesmo resultado, e você testa as duas e vê qual que vai melhor. Eu comecei a fazer a e B testing de currículo. Eu fazia duas, três versões do meu currículo e enviava para a mesma vaga. Eu mudava o meu nome. E eu via qual que recebia a resposta. E eu percebi que algumas coisas faziam uma diferença monstruosa. Com certeza. E, eventualmente, eu cheguei num ponto que o meu currículo estava tão bem otimizado que eu recebia respostas aí de uns 30%, o que é absurdo. Muito alto. Porque quando você para para pensar, 30% é provavelmente todo mundo que olhava o meu e-mail. E os outros 70% é a galera que nem viu o meu currículo. Então, foram muitos milhares. Cara, você falou uma parada que eu até arrepiei quando você falou que, assim, essa é a mentalidade. Você está a um sim de distância da oportunidade que vai mudar a sua vida. E, tipo assim, você falou que demoraram anos, mas eu tenho certeza que se você perguntar hoje valeu a pena, você vai falar cada aplicação valeu a pena. E muito massa essa sua pegada estratégica, de testar. E é isso, cara. É o processo. É você entrar no game, você ir aplicando, ir testando, ir vendo o que funciona, o que não funciona. Tenta de novo. E vai aplicando porque uma hora vai dar certo. E tem mais. Isso que você falou de a pessoa nem ver o seu currículo é realidade. Não vão ver o seu currículo. Eu falei que eu estava contratando, né, algumas vagas mais sênior agora. Aí a gente coloca lá para contratar. eu durmo e no outro dia tem 400 pessoas. Você acha que vai dar para ver de todo mundo? Não dá. Aí vai olhando lá, tem, óbvio, algumas ferramentas para filtrar, mas ainda assim tem vários. Aí você vê 15, 20, 30, 40, marca algumas entrevistas. Aí quando você, se não deu, quando você vai para a próxima leva, já tem mais 500 pessoas novas. Então não vão ver o seu currículo. Infelizmente, essa é a realidade. Eu gosto de falar que para você conseguir um emprego, você precisa dar o currículo certo na mão da pessoa certa na hora certa. Porque às vezes o seu currículo está bom, cai na mão da pessoa certa na hora errada. Às vezes o cara brigou com a mulher, pegou o currículo, não sei o quê, aí vai no outro dia só fazer, entendeu? Às vezes o seu currículo não está bom, mas cai na mão da pessoa certa na hora certa. A pessoa está contratando, está precisando, você tem as habilidades, só que você não consegue mostrar e aí o currículo está errado na pessoa certa, no horário certo. Então assim, se você conseguir o seu currículo certo na pessoa certa, no horário certo, você vai conseguir. Só que como é que você faz para conectar esses três elementos que são totalmente não tangíveis? Você não tem nenhum, tirando o seu currículo, o momento certo e a pessoa certa estão totalmente fora da sua mão. Só tem um jeito de fazer o negócio que você fez, aplicando milhares de vezes. Você sai atirando até funcionar. E depois que você entra no mercado, obviamente, aí você consegue ser mais seleto. Depois você botou o pé e já está trabalhando. Por exemplo, hoje se você quisesse mudar de empresa, ia ser um processo muito mais tranquilo. Essa comparação de atirar para todo lado eu acho que é muito interessante porque eu lembro que uma vez eu estava conversando com um colega, ele trabalhava com psicologia, com essa coisa de aplicação, de desenvolvimento de carreira e ele sempre pregava o sniper. Ele falava, olha, você tem que pegar aquela vaga e você tem que se optimizar o máximo possível para aquela uma vaga. Você vai pegar o seu currículo e vai fazer para aquela uma vaga e vai dedicar toda a energia que você tiver para entrar naquela vaga. E era a comparação com o shotgun, que você simplesmente atira e bate onde bater. E uma coisa que eu sempre falei nessa comparação é que eu não gosto de nenhuma das duas. Eu acho que tem que ser uma coisa aí no meio. Entendeu? Tem que ser uma espingarda ali, uma AK-47, não a shotgun nem a sniper. Sim, sim, sim. Você tem que atirar mas com um pouquinho de precisão ainda porque eu também não saía me aplicando para zelador. Não, óbvio. Com certeza. Claro que foram 3 mil vagas de programador. Que você tinha a chance de ser contratado da sua área, né? Exato. Que eu tinha, de novo, programação é uma área tão abrangente, eu não me aplicava para coisas que eu não conseguiria fazer, que eu não saberia, por exemplo, passar por uma entrevista técnica. Então, acabava que, claro, de novo, muito privilegiado por estar trabalhando com programação, é uma área com uma demanda monstruosa e existem 3 mil vagas abertas a qualquer momento. Sim. O que pode não ser verdade para alguns ramos, por exemplo, da arte 3D igual da Vick. Sim. Que às vezes não existem 3 mil vagas abertas. Então, talvez não seja possível. Então, isso é um pouquinho, vai, é claro, de cada área. para pessoas que têm uma especialização muito específica, realmente precisa de um pouquinho mais de atenção para cada uma, tem que ter um pouquinho mais de carinho, programação, tem que ter as duas coisas, tem que ter, igual aquela coisa de trabalhar hard, work smart, você tem que fazer as duas. Sim. Você tem que fazer volume e você tem que fazer qualidade e se você não tiver os dois, de novo, igual você falou, tem que ter currículo certo e isso você tem controle. A pessoa certa e a hora certa, só no volume. Só no volume. cara, mas é, quando eu falo atirar para todo lado, faz total sentido, tem que ter o nicho, que nem quando eu estava procurando meu primeiro emprego, era tipo assistente de marketing que eu procurava, ali, às vezes é executive que eles chamam aqui também, até às vezes até um manager eu procurava, mas é assim, eu botava os filtros lá no LinkedIn e não é que eu aplicava para várias vagas, eu aplicava para todas, porque não tinha 3 mil igual um programador todos os dias, mas tinha ali 100, 200, 300, 400, 500 novas vagas por semana. Então, eu botava o filtro, era vaga nova, era rotina, eu chegava, deixa eu ver o que tem de novo aqui no feed, né? Ah, essa aqui eu tenho chance, aplica, 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 eu aplicava para todas as vagas, não é eu aplicava para muito, eu aplicava para todas que eu tinha chance e tinha no meu nicho. e eu acho que essa comparação da Sniper é bem legal se a gente for pensar em duas coisas, primeiro, se você está aplicando no Brasil, porque, cara, se você quer ficar para fora, não vai funcionar o Sniper, cara, porque não é toda empresa que tem a licença para poder dar aviso, não é toda empresa que faz isso, é muitos fatores para você gastar muito tempo para tirar e errar, ou então acertar a empresa e o cara, pô, mas a gente não faz esse processo. então esse é um porém e outro, se você já está na sua área, você está subindo de nível, você está, tipo, se você está aqui no Reino Unido, está fora, mas você já trabalha, como eu falei agora, você já está, você vai ser muito mais preciso e você, nem você vai querer e nem precisa aplicar para 3.600 vagas novamente, né? É, chego num ponto que agora que eu já estou aqui, fica até meio chato, porque eu tenho certeza que enquanto a gente estava conversando aqui, algum recrutador me mandou alguma coisa no LinkedIn, porque é incrível a magia que é, não, mudei o endereço ali, nossa senhora, agora está todo mundo interessado, porque é igual você falou, não é toda empresa que tem o registro para fazer a importação de pessoas, de talento, então tem gente que realmente precisa contratar a gente local porque não tem como fazer o sponsor e essas pessoas vão ter uma concorrência muito alta pelo talento que já está aqui. Sim, com certeza, total. e uma coisa assim que é interessante nesse processo, cara, e que eu quero pegar de você é, como que foi, o que você sentiu quando você recebeu a ligação ou o e-mail falando, ó, a oferta é você, a gente quer trazer você para o Reino Unido, como é que foi assim, a sensação de depois de quatro, cinco anos batalhando, aplicando, deu certo, cara. Cara, foi uma coisa muito legal, na verdade, na época, foi uma coisa bastante, sabe quando tudo acontece ao mesmo tempo? Porque você vai trabalhando, você vai melhorando um pouquinho, aquela questão do um por cento, né, você vai melhorando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, você nem percebe às vezes, e do nada o seu perfil, seus esforços começam a todos se juntarem um resultado do nada, né, e... Do nada, né? Do nada, depois de cinco anos, do nada, você consegue... Se aperfeiçoando um pouquinho todos os dias? Seis ofertas ao mesmo tempo, e foi mais ou menos isso que aconteceu comigo, a gente, em seis meses, eu passei por cinco processos seletivos muito grandes, de um dos maiores bancos da Europa, para ir ali para os Países Baixos, para a Holanda, ao mesmo tempo que eu estava fazendo dois processos seletivos para Portugal, e eu recebi a oferta, eu cheguei a aceitar a oferta de Portugal, e depois, enquanto, antes de eu assinar a oferta de Portugal, antes de eu botar o meu nome, o papel, eu recebi a oferta daqui da Inglaterra, que inclusive foi um processo seletivo extremamente longo, porque a primeira vez que eu fui conversar foi com um recrutador interno, inclusive eu conheci ele, ele até saiu da empresa, mas esse recrutador interno fez um trabalho meio ruim quando ele fez a minha primeira entrevista, ele simplesmente falou, olha, eu não sei nem se o pessoal vai querer te entrevistar, foi isso que ele falou para mim, aí eu, poxa, beleza, aí eu fui ali na minha planilhazinha, onde eu estava marcando todas as vagas que eu tinha me aplicado, e eu botei, é, no sucesso, rejection, e, beleza, depois eu recebi um e-mail desse cara perguntando se eu queria fazer um teste, e eu não fazia a menor ideia de quem era mais, aí eu fui procurar o e-mail, eu vi que na minha planilha estava marcado como rejeição há um mês antes, aí eu, poxa, como que eu fui rejeitado há um mês antes e o cara vem me perguntar agora se eu quero fazer um teste quando eu já estou indo para Portugal, né, beleza, bora fazer o teste, não tem disso, a gente vai fazer o teste, a gente fez o teste, e de novo, eu tinha um portfólio muito bom, mas portfólio, essas pessoas às vezes não conseguem avaliar, elas olham, nossa, que negócio feio, aí mostra para um programador, o cara fala, nossa, que negócio complexo, eu quero falar com esse cara, às vezes, igual arte, eu não consigo avaliar arte, eu não sou artista, então às vezes tem um negócio incrível que eu olho e feio para caramba, uai, que coisa feia, eu não sei, esse cara é ruim, e se eu mostrasse para a Vick, ele ia falar, você está louco, falar que esse cara é ruim, que é uma mão na lisa, esse cara é um monstro, e é mais ou menos isso que acontece às vezes, o cara olhou o meu portfólio, ele deve ter achado que era meio, mais ou menos, meio fraquinho, e não passou para frente, na hora que ele passou para frente, alguém viu, por acidente, estava procurando... Currículo certo, na mão da pessoa certa, na hora certa, está vendo? Exato, e eu tive que passar por duas pessoas, aparentemente. A primeira pessoa era errada, por algum motivo, a gente não sabe como, caiu na segunda e foi a pessoa certa. Então, acabou que esse foi um processo que durou dois meses, então eu fui rejeitado, aí depois eu fui convidado a fazer o teste, fiz o teste, aí eu fui entrevistado quatro vezes em uma semana, eles me fizeram oferta no final da semana. Depois que eles me deram o teste, foi muito rápido o processo, foi menos de uma semana entre o e-mail pedindo o teste, eu entregar o teste, quatro entrevistas diferentes e a oferta. Então, com tudo pago e etc, né? E, imagina, sua vida virando de cabeça para baixo ali, né? Porque, poxa, eu estava basicamente, ok, Portugal não é exatamente onde eu queria ir, mas já está mais perto, né? De onde eu quero ir. O Brasil realmente tem um teto muito curto em questão de carreira, né? Se você não quiser se meter com coisa muito política e tal, você realmente tem um limite muito baixo de onde você consegue chegar, né? E você sair para algum país um pouquinho mais desenvolvido, esse teto cresce muito rápido, muito. Então, realmente, eu já estava até, poxa, estava feliz que eu ia para Portugal, tive que ligar para a recrutadora de Portugal e explicar, olha, eu sei que eu aceitei. Só que não vai dar. Mas, então, foi incrível. A gente deu notícia para a nossa família, foi um momento muito legal e depois a gente ficou mais dois meses no Brasil, enquanto a gente esperava o visto sair. Sim, aí tem o processo burocrático, tudo certinho, mas, poxa, cara, que bacana esse processo. Eu acho que só quem viveu sabe e é o que eu digo, né? E o que você falou, você foi melhorando o processo. Não é à toa que as duas ofertas vieram juntas. É porque naquele momento você já tinha progredido o suficiente e não estou nem falando progredido das suas habilidades de programação, mas as suas habilidades de processo de recrutamento mesmo que elas vieram assim, juntas, né? E é uma curva que você vai se... Pô, no começo ninguém nem te respondia. Aí depois estão respondendo. Estou fazendo entrevista. Estou, cara, processo seletivo. Aí já estou aqui fazendo essa parada há um mês, duas semanas. Cara, isso vai dar certo. Até que, pum, chega ali a oferta. Dá tudo certo, cara. Muito, muito legal. E aí a pergunta que eu te falo agora. Chegou aqui no Reino Unido. Qual que foi a sensação? Gostou? Achou diferente? Como é que foi quando você pisou aqui e foi no seu primeiro dia de trabalho, por exemplo? É, foi legal. A gente chegou aqui no Heathrow, no aeroporto aqui mais acessível aqui em Londres. Porque na prática o que eu queria era reduzir o máximo de problema possível. Então eu comprei um voo direto do Brasil pro Reino Unido pra não ter que passar por nenhuma outra barreira imigratória, pra não dar problema nenhum. Eu paguei até um pouquinho mais caro pra ter o voo direto, mas eu falei, não, vou pegar o voo direto que eu não quero problema nenhum hoje. E a gente chegou, a gente saiu, a primeira coisa que eu fiz foi procurar um táxi. Sabe quando a gente passa dois dias em Londres e percebe como que o metrô funciona? Se eu tivesse pegado o metrô pra ir pro meu hotel, eu teria chegado em metade do tempo do que você ia pegando o táxi. E gastado um centésimo do que você deve ter gasto no táxi, né? Eu teria gasto duas libras pra pegar o trem, ao invés disso eu paguei cinquenta no táxi, que demorou uma hora e meia. Então foi uma... Foi assim, eu completamente novo aqui, sem experiência nenhuma na Inglaterra. Eu não sabia nem o que que eu tava fazendo a ponto de pegar um táxi do aeroporto. Então foi... Foi muito interessante, sempre coisa nova, a gente chegou, a gente foi ali pra... Eu peguei um hotel que ficava na esquina do meu trabalho. Legal. Era um hotel mais esses econômicos e tal, e a gente ia pra um Airbnb depois, e eu fui lá, peguei o computador, levei pro... pro quarto do hotel, montei na mesinha do hotel ali, fiz o meu login, vi o meu nomezinho ali, tudo certinho. Aí começa a labuta de criar conta bancária, sem ter endereço fixo, tem uma luta inicial que você tem, você acha um monte de ovo e galinha no meio do caminho. Aquele limbo de eu preciso de um insurance number pra poder abrir a conta, mas eu preciso de um comprovante de endereço pra poder fazer um insurance number, e aí como é que eu tenho um comprovante de endereço? É que hoje em dia deu uma facilitada até com o banco virtual, essas coisas, desenrola, mas cara, é um processinho burocrático que você não tá acostumado, porque você é como se você estivesse nascendo em outro país, você não tem nada ali, você tem que se cadastrar no DP, você tem que abrir conta bancária, tem que ter endereço e um monte de coisa burocrática que tem que ser feita, além de estar se adaptando a uma nova cultura e um novo trabalho. E eu dei muita sorte porque a empresa que eu tô trabalhando é excelente e eles tinham uma equipe de RH assim fenomenal. Então o que eu fiz foi eu mandei uma mensagem pro mostrador RH, eu falei, vem cá, eu tô com esse pequeno problema, o que eu faço? Eu vou, bota o endereço da empresa, tá aqui, ó. E foi o que eu fiz, eu abri uma conta bancária e me deu, acho que tá lá até hoje, se brincar. Não, não tá não, mas foi uma coisa completamente confusa, mas muito prazerosa ao mesmo tempo. A gente foi no nosso primeiro restaurante aqui, a gente pegou um daqueles restaurantes de take out bem básico, assim, e aquela experiência de você comer uma comida completamente diferente, porque no Brasil a gente usa uns temperos bem característicos do Brasil, até se você for no China Inbox, a galera vai usar os temperos que o brasileiro come, alho, e sempre aquelas alho, cebola em tudo, né, e aqui, aqui era realmente diferente, a gente foi no primeiro restaurante, o negócio foi bem, nossa, que coisa diferenciada, e de novo. Que comida ruim, quer dizer, não era comida inglesa, não. Mas, e inclusive, eu fui, eu passei um tempo no Canadá, enquanto a gente tentava fazer uma coisinha com negócio de desenvolvimento de jogos e tal, mas não fiquei muito tempo, não tinha muito dinheiro, então não tive muita oportunidade de fazer muita coisa lá, mas eu ia ver que a gente tinha muito pouca experiência saindo do Brasil, a gente não tinha viajado pra fora, a gente tinha experiência zero com o exterior e tal, a gente basicamente saiu cru do Brasil pra cá, né, então foi tudo novo, tudo novidade, né. é muito legal essa sensação de novidade, eu também, quando eu mudei pra cá foi a minha primeira viagem internacional, e eu não fui igual você, voo direto, eu passei oito horas de escala na Espanha, velho, oito horas lá e eu não podia dormir porque eu não dormia, loucura, mas assim, a sensação de você chegar num lugar que você olha e você, cara, é tudo diferente, velho, o carro vaza do outro lado, o ônibus de dois andares, foto, tira foto, tá, né, é muito massa assim, esse começo que você entende, e eu acho que isso é uma sensação tão gostosa que às vezes a gente até perde, né, porque se acostuma, eu já moro no Londres, me acostumo, só que, pô, você tá num lugar tão legal, cara, a rotina faz você sentir que aquilo é normal, mas é uma coisa mágica e diferente, e isso, quem conhece você lá no Brasil e quem conhece qualquer imigrante, olha e, cara, vê essa pessoa como um ídolo, pô, o cara tá lá em Londres, que bacana e tal, e você fazendo esse processo, essa empresa que você chegou e trabalhou, tinha outros brasileiros lá também ou você era o único na equipe? Não tinham muitos não, acho que tinha um brasileiro antes de mim, mas depois que eu entrei, eles contrataram uns seis. Os caras falam, rapaz, esse cara aqui é bom, tem alguém aqui que é bom também, gostei desse pessoalzinho aqui do Brasil, os caras trabalham. A gente tá tentando tomar a empresa devagarzinho. Começa, você chega na empresa lá no dia, o que é isso aqui? pão de queijo? Tô tocando uma bosta nova aqui no fundo. É, você faz piada, mas o pessoal começou a comprar guaraná. Sério? Tá certo, é isso que eu tô falando. A gente tem que dominar o mundo. Você que trabalha na empresa aqui, aos pouquinhos, ó, pão de queijo, guaraná, samba, entendeu? Aí vai contratar um cara, pão brasileiro ali, rapaz, nossa senhora, traz o brazuca, cara, gente boa, vai trabalhar bem, eu garanto, pode vir, entendeu? Mas é muito bacana, cara, porque eu sempre falo isso, eu acho que o brasileiro é uma das nacionalidades mais trabalhadoras, cara. Eu tenho algumas que trabalham muito também, mas eu acho o brasileiro muito trabalhador. Tem uns caras que é muito vagabundo, tem, qualquer uma, mas assim, no geral, eu acho que o brasileiro trabalha bem, é trabalhador, comunica bem, tem pouca confusão, o cara fechado, tá sempre de bem com a vida, então estão fazendo o certo, gostei, gostei disso aí, cara. E como é que é a sensação de ser realmente reconhecido no seu trabalho e ter sido promovido sete vezes, como você foi? Olha, isso é um contraste muito grande com o Brasil, né? Inclusive, você falou que aqui o pessoal valoriza muito o seu funcionário e tal, e de novo, tem vários motivos práticos e culturais para isso, mas no Brasil é meio que o contrário, as empresas que eu trabalhei no Brasil, tentavam me manter com o mínimo de salário e o mínimo de reconhecimento possível, e o máximo de tempo possível, o máximo de output possível, o máximo de entrega, de resultado possível, sem necessariamente, onde a satisfação do funcionário não é a parte importante, é mais a redução de custo, eles preferem manter um funcionário infeliz, mas barato, do que dar um aumento e dar mais, benefícios e etc. Aqui na Inglaterra não é bem assim, aqui tem bastante, os nossos benefícios aqui são muito melhores, a gente, poxa, a minha empresa ela dá plano de saúde, plano dentário, tudo para a família inteira, toda essa questão, eu tenho almoço na empresa, eu vou no escritório e eles servem almoço, tem o chefe dentro da empresa, é realmente diferenciado, e essa questão do reconhecimento tem um fator extremamente forte, que é o fator perda, se eles não me promoverem, a chance de eu sair é muito alta, e de novo, eu já tenho um visto, um visto que está amarrado à minha vaga, sim, mas só que a questão de custo-benefício, risco, risco-retorno, para uma empresa, esse cara é programador, ele precisa de visto, mas ele já está aqui, ele é muito barato, já paguei para o cara vir para cá, já fiz todo o trâmite, não sei o que, e aí vem uma outra empresa, um outro estúdio de jogo, me faz uma oferta, tudo que eles têm que pagar, é o visto, a mudança, porque tem, isso é uma pergunta que o pessoal me faz direto, pô Felipe, pô beleza, está me ajudando, vou aí, vou pegar o visto, mas aí vou precisar trabalhar para uma empresa 5 anos, eu falei, cara, esses 5 anos você está garantido, se não for mandado embora, embora óbvio, que você vai passar por um processo, que no final você vai garantir a sua residência permanente, mas nada impede nesse tempo, de você ser contratado por uma outra empresa, e você fazer uma mudança no seu visto, e como você falou, você já está aqui, não tem que pagar, mudança, casa, depósito, toda aquela regalia que você teve para chegar, já foi feito, então, acho que a empresa, ela tende a cuidar até melhor desse cara, que ela já trouxe, né? É, e tem, porque tem muito risco, imagina, eles passaram 2 meses no meu processo seletivo, depois 2 meses esperando para o meu visto, para eu chegar aqui, 4 meses depois, de eu ter me aplicado, imagina se eu chego aqui, eu sou um funcionário ruim, é um risco muito alto que eles assumem, a relocação é muito alta, essas coisas são bem complicadas, sem experiência em inglês oficialmente, e você contratar um cara que já está trabalhando aqui há um ano, um ano e meio, dois anos, você já sabe que não existe mais nenhum desses riscos, o cara já está aqui, ele está trabalhando, ele é full time, efetivo, e uma empresa vai olhar, esse cara já sabe trabalhar em inglês, ele já trabalha aqui, eu não tenho que gastar 90% do custo, eles têm que te valorizar, porque senão eles te perdem, além de ter o fator cultural, é por isso que eu falo o fator prático, que é realmente a questão prática de não perder um bom funcionário, e o fator cultural, que já é uma cultura muito maior de valorização, inclusive a gente sempre fala de igualdade salarial e etc, no Brasil as diferenças salariais são gigantescas, se você comparasse o meu salário como programador com o salário mínimo, era absurdo a diferença, era 10 vezes mais alto, aqui o meu salário é 3 vezes mais alto do que o salário mínimo, a diferença é muito grande ainda, mas não é tão gritante quanto no Brasil, então isso já é uma questão mais cultural, uma economia mais estável, uma cultura um pouquinho mais amigável ao trabalhador. Sim, é a economia como um todo, um lugar mais seguro, eu sempre falo isso, o cara chega e fala para mim, o Reino Unido está uma merda, não, cara, quem está uma merda é você, que está em uma vida ruim, porque se você for olhar os números, o Reino Unido ganha em tudo do Brasil ainda, então não tem como você comparar, o único que o Brasil ganha no Reino Unido é na temperatura, você bota lado a lado ali, tá bom, pode ser que tenha alguns números aí, que eu não entendo de todos, que o Brasil ganha, mas se a gente for falar em questão de nível econômico, cara, aqui é uma oportunidade melhor, só que o cara vem para cá, e ele fica naquela bolha achando que aquela vida que ele tem, é a vida de verdade no Reino Unido, sendo que não é, aqui se você entra no mercado de trabalho, consegue se recolocar, você vai viver uma vida completamente diferente, sua vida muda da água para o vinho, de uma hora para a outra, e uma coisa que você falou que é interessante também, é que você falou que, poxa, tem todo um trabalho, todo um esforço para a empresa trazer para cá e tal, é legal falar isso, porque a pessoa que está lá agora assistindo, e está tentando aplicar, você tem que entender a realidade, que sim, as empresas trazem gente de fora, mas é muito mais confortável para ela pegar alguém aqui dentro, então sim, se você quer vir com o vídeo de trabalho, você vai ter que batalhar, meu amigo, você vai ter que suar, e aplicar bastante, da melhor maneira que você puder, para poder dar certo essa aplicação, e queria perguntar uma coisa para você, tirando as suas habilidades como um programador, beleza, você programa bem, tem um baita portfólio e tudo mais, o que você acha que foi o diferencial, durante o seu processo seletivo, que te fizeram eles te contratar, então assim, sem falar, ah, eu sou muito bom programador, o que você acha que você fala, cara, eu mandei muito bem nisso aqui, por isso que os caras me contrataram, e não só me contrataram, esperaram quatro meses para eu estar aqui, isso faz muita diferença, porque realmente a empresa tem que esperar, porque é lento o processo, o que você acha que foi o diferencial, não precisa ser só um não, mas, o que você acha que fez a diferença, honestamente, eu não acho que eu ser um bom programador, me fez ser contratado, eles não tinham como saber, se eu era um bom programador ou não, de fato, a única coisa que eles tinham como saber, era o que eu falei para eles, olha, esse aqui é o meu portfólio, esse aqui é o meu código, e esse aqui é o meu currículo, eu podia ter mentido em todas essas três, eu podia ter pego o portfólio de alguém, mandado para eles, eu podia ter pego o código de alguém, mandado para eles, eu podia ter mentido no meu currículo inteiro, eles não tem como saber disso, então de fato, eles não tem como saber, se eu sou um bom programador ou não, o que fez eles me contratarem foi a entrevista o currículo é só a porta ali pra chamar pra entrevista na hora que você tá na entrevista, cara aí é com você, você tem que provar que você sabe, você tem que saber conversar tem que provar que você sabe trabalhar tem que provar que você sabe se comunicar e no meu caso eu fiz entrevista técnica então é ali que eles vão realmente tentar te avaliar em questão, olha, quanto de programação esse cara sabe então tem muito carisma envolvido, você tem que ser uma pessoa desenvolta, você não pode ser uma pessoa muito tímida, eu era uma pessoa extremamente tímida quando era bem novinho, quando eu digo bem novinho eu digo até um adulto às vezes, que eu tinha até vergonha de ligar pra pedir pizza que eu tinha que falar com uma pessoa desconhecida no telefone, então chegou num momento que eu falei, não, isso daqui é patológico eu tenho que trabalhar nisso aqui e acabou que, olha você tem que estar confortável com falar com pessoas diferentes se o seu inglês não é tão bom e você não tem confiança no seu inglês é provavelmente só você que não tem confiança no seu inglês a outra pessoa vai estar muito mais confortável com o seu inglês do que você você tem que estar confortável com falar inglês e não ficar em pânico ai meu Deus, o meu inglês está horrível eu não vou conseguir ficar nervoso e dar branco na entrevista não, tem que ficar tranquilo fazer bem as entrevistas realmente passar com você uma pessoa fácil de trabalhar e isso vai ser importantíssimo não, total eu sempre falo, cara quem tem que julgar o seu nível de inglês não é você quem vai te contratar ah, eu sou intermediário não quero saber se o cara achar que você é avançado você é avançado ah, eu não sou fluente se o cara te entender e não te perguntar o seu inglês ele gostou está tudo certo então para de se julgar e tem vários estudos que mostram que as pessoas tendem a se julgar de uma maneira inferior do que ela realmente é então é muito legal tem um que eu já falei algumas vezes que ele pega um sabe aquela pessoa que faz o retrato falado de um bandido aí pega esse cara que faz o retrato falado e aí numa parede pede para você se descrever aí você fala ah, eu tenho um nariz assim meu olho assim tal, tal, tal e o cara vai ouvindo e fala e aí depois pede para um amigo seu te descrever e aí quando olha é discrepante o tamanho da diferença tipo o que uma outra pessoa fala de você fica mil vezes melhor do que quando você fala de você mesmo então você tende a maximizar os seus pontos fracos então vamos supor que você não gosta da sua sobrancelha aí você vai falar nossa, minha sobrancelha é gigante sendo que aquilo é o que você acha na realidade nem é tanto assim então o que você falou faz total sentido e é isso, cara programar ele vai testar etc mas o carisma e a pessoa os caras contratam pela pessoa desculpa mas se você é aqueles caras chatos se você é aqueles caras ruins de trabalhar que mostra que vai ficar criando encrenquinha que se tipo assim que não é flexível que não está disposto às vezes fazer algo além do que está no seu job description porque uma empresa o cara quebrou tudo aqui a gente precisa da sua ajuda para resolver isso aqui a maioria do brasileiro fala vamos fazer vou ajudar mas tem gente que fala não, isso aí não está no meu job description me desculpa mas eu vou para casa que eu tenho que fazer outras coisas entendeu então tem toda uma flexibilidade que eu acho o contratar a pessoa é o que faz mais diferença no processo seletivo com certeza a área de TI inclusive que a gente trabalha as 8 horas mas o nosso produto roda 24 horas então às vezes vai acontecer um probleminha de final de semana quando eu era júnior ninguém nem pensava em mim agora que eu estou mais num cargo mais alto eu sou um dos primeiros que eles acionam então às vezes até dependendo de qual posição que você está isso fica ainda mais importante a sua desenvoltura social sua flexibilidade e óbvio não fazer nenhuma gafe muito óbvia não insultar ninguém no processo é sempre muito importante é igual aquela pergunta na imigração você está vindo para algum fazer algum atentado terrorista sim ou não entendeu tem algo básico não vai fazer nenhum comentário racista não vai xingar não vai é normal isso aí é o básico não pode se prender na sua própria caixa e criar um monte de preocupação que não existe tem que relaxar e acreditar que você sabe fazer o que você sabe fazer e realmente se comportar como se você soubesse e hoje em dia você faz algum processo seletivo na sua empresa ou ainda não participa? na empresa que eu tenho com a VIT a gente faz processo seletivo a gente já fez alguns e eu eu faço toda a parte técnica dos processos seletivos inclusive toda a parte jurídica da empresa também acaba que cai comigo e eu sei bem até ter essa experiência de não só se aplicar a processos seletivos mas também desenvolver esses processos seletivos dá um insight um pouquinho diferenciado é legal tá dos dois lados né eu assim eu gosto muito de fazer processo seletivo infelizmente não dá tempo de fazer tudo nem ficar entrevistando um monte de gente mas é é muito legal porque eu acho que fica mais quem passa é uma habilidade que um cara que aplicou pra milhares de vagas e foi contratado ele desenvolve uma habilidade que ele vai levar pro resto da vida que ele consegue entender o que que a outra pessoa tá sentindo e tipo assim rápido você já sente pô esse cara não vai dar certo pô esse cara que tá querendo mas ele não tá preparado ainda talvez mereça uma oportunidade ó esse aqui não tem nada a ver porque você passou tanto pelo processo você já tá cascudo né já sabe o que tá acontecendo às vezes não precisa nem conversar muito às vezes igual você falou o cara começa a falar ali no inglezinho ali a gente a gente beleza esse cara aqui sabe falar inglês e aí ele começa a cometer umas gafes técnicas bem complicadas bem rapidinho e você é beleza vamos se a gente tiver uma boa notícia a gente te liga exatamente cara eu fui fazer um processo seletivo eu juro pra você o cara acendeu um cigarro na entrevista você tem noção o que é isso cara o cara pode fumar pode fazer o que ele quiser da vida dele mas no meio da entrevista ele fala cara então me desculpa eu tomei assim meter um cigarrão aqui ó no 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 zoom e aí eu na hora que ele fez aquilo eu falei meu amigo não é possível cara não acredito que o cara fez isso no meio na entrevista é a mesma coisa que o cara fala ou to fazendo entrevista mas to almoçando aqui também rapidinho não liga não vai fazer uns barulhos de talher aqui mas ta ta tudo certo cara ta tudo certo mas cara que legal foi muito bom bater o papo com você eu acho que assim de verdade falando de de conteúdo foi uma das melhores entrevistas que a gente fez aqui pra falar de recrutamento sem sombra de dúvidas porque nada melhor do que uma pessoa que passou pelo processo e consegue se comunicar muito bem com você pra poder ajudar a galera que tá lá do outro lado cara então assim obrigadaço por ter participado com a gente e aqui antes de eu finalizar eu sempre peço pra você dar aquela dica cara pra você se você pudesse chegar lá em você do passado você tá fazendo a primeira aplicação se eu pudesse falar sei lá um minuto pra esse cara o que que você falaria pra ele pra poder acelerar os resultados desse cara bom a primeira coisa não fique nervoso sempre muito importante você dar uma chance pra você mesmo toda aplicação que você for fazer não tem que dar certo você vai ser rejeitado e é ok você vai receber centenas de rejeições antes de alguma dar certo isso é fato isso sempre vai acontecer e quanto mais rápido você aceitar esse fato melhor pra você é prática aprender a programar é prática aprender a fazer arte é prática aprender a conversar é prática aprender a se aplicar é prática pratica manda currículo altera seu currículo faz entrevista pratica é uma habilidade eventualmente você chega lá boa cara aqui fechou com chave de ouro aqui um prazerzaço foi uma honra ter você aqui com a gente comentando a sua história galera se você curtiu aí deixe seu like deixe seu comentário e se você quiser estar com a gente um dia aqui também nessa mesa contando a sua história preenche o formulário que está aqui embaixo que eu tenho certeza que assim como ele ajudou muito a pessoa que está assistindo você também pode ajudar com a sua história a sua trajetória eu tenho certeza que hoje muita gente que estava querendo morar fora e estava aplicando e já tinha desistido hoje desistiu de desistir assim como você fez cara foi um prazer ter você aqui esse foi mais um Tonária a gente se vê no próximo episódio aquele grande abraço tchau tchau